A CIDADE NO BRASIL não se mexam expira fundo coluna reta concentre pode abrir oi galerinha tudo bem? espero que sim espero que seja tudo certo tudo tranquilo aí vamos então fazer mais uma aula de karatê hoje nós vamos começar fazendo treinamento de kumite hoje a gente vai enfatizar algumas fintas em seguida os ataques isso são algumas estratégias de luta pessoal que a sensei está passando para vocês para que vocês tenham variados estímulos estímulos na hora de uma competição na hora de uma luta para que vocês consigam escolher uma forma que você se adapta melhor para você estar lutando tá bom? então vamos lá vamos fazer a base de luta perna esquerda na frente sensei vai treinar de lado tá? vou mostrar de lado que fica melhor para vocês observarem então a primeira finta que a gente vai fazer a gente vai erguer a perna da frente como se fosse chutar mas nós não vamos chutar a gente só está tentando enganar o nosso adversário tá bom? então a gente vai fazer isso aqui vai erguer a perna quando colocar ela vai erguer só a metade tá? quando eu colocar ela no chão eu vou fazer um ataque de braço certo? então a gente não vai estar parado nós vamos estar movimentando então movimentou aí ó fiz isso aqui ó um dois bati tá? estou fintando estou fingindo que vou chutar a pessoa vai fazer até mesmo pode ser que uma defesa vai abaixar a guarda e aí é que eu vou entrar com um golpe no rosto certo? então vamos lá vamos fazer cinco vezes desse lado depois cinco vezes do outro agora no vídeo a sensei está fazendo essa sequência tá bom? essa quantidade em casa vocês podem estar fazendo mais vezes dez, quinze, vinte quanto mais melhor tá bom? então vamos lá movimentei mantenho a guarda parada vou fazer a finta da perna e em seguida fazer o ataque que exames o que? no rosto com o braço da frente vamos lá vinte um dois entenderam? aí movimentou um dois voltou pra trás por causa do espaço movimenta movimenta sang um dois olha pra frente xi um dois a última go um dois aí vira, troca a perna quem está aqui faz isso salta e troca a perna tá bom? mesma coisa estou movimentando vamos lá ergui o joelho hit um dois ni um dois finjo que vou chutar e ataco com a mão san um dois xi um dois a última movimenta go um dois aí beleza? beleza? agora a gente vai fazer o que? nós vamos fazer a finta da perna continua a mesma coisa finta só que agora nós vamos atacar dois golpes kisame e guiar beleza? cinco movimentos pra esquerda e depois cinco pra direita então vamos lá vamos fazer a movimentação finta e faz o ataque vai um 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 dois mão da frente mão de trás ni finta um dois san um um dois tem que ser rápida essa perna hein? xi um um dois a última go um dois beleza? troca o lado o joelho não pode subir e abaixar devagar tá pessoal? senão o nosso oponente não vai entender que é um ataque ele tem que pensar que vai sair um ataque e o ataque nosso tem que ser com velocidade então vamos fazer a finta também com velocidade tá? vamos lá movimentou um dois volta pra trás aqui ó recuando ni um dois san um dois movimenta movimenta xi um dois a última movimentou go um dois e a me os então é isso pessoal nosso treinamento hoje foi de fintas com consequência de ataque tá bom? próxima aula então não tem mais os olá 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 Obrigado.